Olha que dica boa! E nesse quadro agora a gente vai receber a arquiteta urbanista e paisagista Mel Pais Leme, que vai ensinar um arranjo floral permanente. Bem-vinda, Mel! Como é que você tá? Muito obrigada. Parabéns pela Semana da Mulher. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, né? Todo nosso. Hoje você traz uma proposta diferente. Bem diferente hoje, né? Não é? Vamos lá, né? É um arranjo floral permanente. Isso, exatamente. São flores secas, desidratadas, né? E elas têm uma durabilidade bem maior do que as outras, né? E a gente consegue preservar esse arranjo bonito por um longo tempo. Isso que é legal. E também tomando todos os cuidados, né? Sim, sim, claro. Tem uns cuidadinhos que a gente tem que tomar. Olha, eu achei super lindo pra você colocar aí, como você colocou, né? Você colocou num cesto, pode colocar num vaso de vidro. Isso. E hoje a gente vai fazer aqui nessa bolacha de madeira. Ah, que legal. Bem, bem orgânico, vamos dizer assim, né? Nossa, super, super. É, bem bacana. Que lindo, né? É, isso aqui é uma bolacha... Vai combinar bem com o rústico. Vai, combina bem. Isso aqui é uma bolacha de IP, né? Mas pode ser qualquer madeira. Uhum. Ela tá bem rústica, não ganha tratamento nenhum, porque eu gosto dessas coisas, sabe, né? Aham. Então a gente tem que fazer um buraco, assim, no meio dela. Aqui foi feito com a furadeira, já fiz antes, né? Tá. E aí a gente vai usar o durepox pra fixar as plantas ali, as flores ali dentro, tá? A gente faz a misturinha, né? Ah, então é com o durepox. É, a gente vai encher esse buraquinho com durepox. E aí os galinhos a gente vai... Ótimo. Fixando ali, né? Então a gente mistura as duas massinhas. Hoje em dia é tão fácil encontrar, né? É. Essas flores, folhas secas. Sim, tá super em alta agora, né? É uma alternativa pra quem não tem muito tempo de ficar cuidando, pra quem não gosta. Tem gente que não gosta, né? Não sente prazer em cuidar. Então é uma solução bem legal. Pronto. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, pra não ter flor em casa. E aí você encontra em várias cores, né? Várias texturas. E elas duram bem mesmo? Elas duram, assim. Tem alguns cuidados que tem que ter. Por exemplo, tem que remover a poeira, né? Com um espanador bem suave. Certo. Também é legal a gente colocar, principalmente nessas que soltam mais as folhinhas, sabe aquele spray de cabelo? Sei, o fixador? O fixador de cabelo, é. É legal de colocar porque ele vai ajudar a preservar elas um pouquinho. Ah, é? Entendeu? Olha, super dica aí. É, isso é a dicasinha pra manter, né? Isso, claro, não... Se você deixar num lugar que pega sol, por exemplo, ela vai desbotar, óbvio, né? Claro, claro. Vai perder a cor. Então, ó, gente, faz a massinha direitinho e coloca no buraquinho aqui, né? Importante juntar as duas partes. Não sei se a gente falou isso. É, tem que juntar as duas, né? Tem que ficar bem homogênea. A minha não ficou muito fácil. É, porque tem que ter tempo pra misturar, né? Então, vamos lá. Aí, você define quais flores secas você vai querer usar. Certo. As cores que combinam com a decoração da sua casa, ou se você conhece uma pessoa, sabe que ela gosta de um laranja, você vai fazer um arranjo, né? Aham. E tem uma variedade enorme. Ali a gente trouxe outras cores. Tá. E aí, você quebra ou então você corta com a tesoura. Eu normalmente quebro, eu gosto muito de trabalhar com a mão mesmo. E aí, você vai criando na proporção que você queira. É, você vai... Ô, Mel, sabe o que eu tô pensando aqui? Decoração de festa. Também dá. Olha só. Super prático, principalmente de casamento, que é calor, às vezes a flor, coitado. Não aguenta, né? Verdade. Então, é uma opção bem bacana de fazer, sabe? Quem trabalha com decoração, quer trabalhar com decoração. Isso mesmo. É uma opção bem legal e tá super em... Como eu falei, é super em alta agora. Com certeza. Então, assim, você vai quebrando galinho e rende, viu? E rende. Você sabe qual que é essa aí? Essa aqui é a buganvilha. É? É, uma buganvilha desidratada. Muito bonita. É, ó. Tá vendo? Olha como que é fácil. Você vai quebrando e vai encaixando. Ela tá tingida ou é dessa cor? É, tem dessa cor aqui também. Ah, tá. Mas tem muitas flores que são tingidas. Certo. Por exemplo, essa galhadinha aqui, ela tá no natural. Mas você encontra ela no rosa, no verde, no azul, no amarelo. Aí ela foi pintada. Entendi. Entendeu? Que também não tem problema, né? Sim. Porque, às vezes, isso aqui é cor, né? Então, vamos lá. Olha, a gente vai quebrando, vai cortando e vai montando o arranjo. É como se fosse um arranjo natural, né? Só que é seco. Exato. Olha só. Hoje em dia a gente tá cada vez mais indo pro prático, né? Vamos supor, a gente tem as opções dos jardins verticais, né? Exato. Que são super bacanas e que também... São lindos. São lindos e dão menos manutenção, né? Do que os outros jardins e tal. Que é uma tendência, né? Exatamente. Olha, aí a gente vai colocando. Sempre é legal ter várias alturas, sabe? Pra ele ficar equilibrado, né? Tem gente que gosta daquele baixinho e redondinho, mas hoje em dia a gente usa muito esses arranjos mais assim, a gente chama de arranjo desconstruído, sabe? Sei, sei. Que fica legal. Ah, fica bonito, né? É, fica bonito. Eu gosto também. E sempre você tem que ir girando e olhando ele por todos os ângulos, sabe? Pra ele, né? E compondo bem ele. Olha que interessante. Tá montando. E às vezes você tem em casa, né? Uma planta que secou. Sim, claro. Ou você faz processo pra secar. Tem o processo certo pra secar elas também, né? Por conta, pra ter a durabilidade, né? Mas, é... Dá pra você aproveitar o que você tem, claro. Nossa, que linda essa aqui que você colocou. Linda, né? Essa é tingida, tá vendo? É tingida? É, ela é tingida. Ela não é dessa cor, não. Ela é tingida. Mas é bonita, né? Muito bonita. Muito bonita. Nossa, isso também. Como existem... Variedade, né? Variações, né? É impressionante. A gente vai precisar. Vamos botar uma altura aí. Vamos catar aqui. É, né? Olha que bonito. Pra você que monta a decoração de festa, de mesa, mesa decorada, mesa posta. Sim. Uma alternativa aí. Até um negócio. É um negócio. Pra você oferecer pra... Exatamente. Vamos colocar mais um galinho aqui embaixo, pra ficar bem cheirinho. Que bonito, hein? E fácil, hein? Fácil, você viu? Não, super fácil. Super fácil. Só tem que ter calma na hora de... Né? Pra não quebrar elas, porque elas são sensíveis. São, né? São. São sensíveis. Tem que cuidar pra não quebrar, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha como é que ele tá. Aqui, vou botar mais uma pequenininha aqui. E aí você sempre vai girando ele, né? Pra ir encaixando as flores certinhas. E o acabamento... Eu tenho uma pergunta, porque olha que lindo que tá. Só que como que você esconde aqui o Airpods? Calma aí, não chegamos lá ainda. Ah, você ainda vai por mais? Vou botar só mais uma aqui, ó. Pra ficar bem altinho. Pra ficar proporcional à base. Aqui, tá vendo? Essa base é grande. Ela é grande, né? Nossa, que lindo isso aqui. Então, gente, pra colocar... Que lindo isso aqui. Pra esconder essa massinha, que é feinha, né? A gente tem várias opções. Ou colocar pedrinhas. Certo. Entendeu? Pra quem gosta. Pode fazer esse centro maior e aí encaixar as pedrinhas coloridas ou naturais. Eu gosto muito do musgo, porque eu acho que fica bem natural. Ah, também acho. Esse aqui é um musgozinho desidratado. Vai ficar da cor da madeira, né? Vai esconder. Isso. E aí ele só faz um acabamentinho, olha lá. Tá vendo? Que legal, Mel. Ó, eu gosto muito dele. Boa dica. É. Acho que ele é o mais... Olha como esconde. Esconde. Ele é o mais naturalzinho que a gente encontra. Mais fofo. Lindo e fácil de fazer, hein? Muito. Lindo e fácil de fazer isso, né? Super. Calma aí. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. E até um pouquinho, né? Rende bem o negócio. É bom pra quem quer fazer disso o negócio. É isso que eu tô pensando. Porque ele é... É fácil de fazer. Já coloca a família toda pra produzir. As crianças adoram. As crianças adoram. É importante falar. Ou você vai fazer uma festa, você quer fazer uma decoração. Eu já tô pensando nisso. Olha, só que graça, gente. Tá pronto a nossa rádio. Muito lindo. Mel, parabéns, viu? Parabéns. Vamos mostrar também a alternativa pra você colocar em vasos de vidro ou em cachepôs, como os cestos que você trouxe aí de palha. Que lindo. Estamos passando seus contatos pra todo mundo seguir, te acompanhar. Obrigada. Como estamos na Semana da Mulher, um presente, uma lembrança pra você. Flor. Muito obrigada. E um terço da Loja Oficial. Nossa, muito obrigada. E eu quero que você deixe uma mensagem pras mulheres aqui nessa câmera. Então, a mensagem que eu vou deixar é assim, pra gente não deixar de seguir os nossos sonhos, mas pra gente sempre nos colocarmos à frente. Porque hoje em dia as pessoas acham que a mulher tem que dar conta de tudo. E eu acho que a gente não é obrigada a dar conta de tudo, né? A gente tem que ser feliz e colocar os nossos desejos à frente de tudo. É isso. Ah, parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.